Gosto de sair pela manhã Querendo ter a paz que está no ar Sentindo o vento frio no meu corpo Sentar na praia e ouvir o som do mar E também cantar Quem quiser escutar, venha Quem quiser escutar, venha Quem quiser escutar Música Sentindo o vento frio no meu corpo Sentar na praia e ouvir o som do mar E também cantar Quem quiser escutar, venha Quem quiser escutar, venha Quem quiser escutar, venha Venha, venha Venha Venha, venha, venha Venha, venha Venha, venha Venha, venha Venha, venha Venha, venha Venha, venha